Na verdade, eu quero saber antes sobre Rômulo e Remo. É Remo? Ah, a história de Rômulo e Remo. É a lenda da criação de Roma. Que eles foram alimentados por uma loba. Eu não lembro exatamente como eles... Os dois órfãos foram parar lá. Eles pararam numa margem, não é? De um rio. É uma coisa assim. Eu aprendi isso na escola, você acredita? Sério? Mas a gente aprendi isso na escola. Eu não lembro. Eu lembro da aula. Dessa aula em específico. Mas eu não tinha a menor ideia de que tinha nomeado cidade de Roma. Eu não lembro disso, né? Por causa dessa história. Mas eu lembro da... É uma loba? É uma loba que alimentou. Tanto que o símbolo da Roma, né? Que é o time. É uma loba. Olha só! E tem a loba em todas as coisas e tal. Porque na segunda lenda, foi uma loba que alimentou os gêmeos. Rômulo e Remo. E aí eu não sei que Xero Léus que deu. Que Roma virou Roma. Porque Remo foi de arrasta pra cima. Na vida real, pelo que dizem, é que eles eram irmãos mesmo. E aí eles acabaram batalhando pelo lugar. E aí o Rômulo matou Remo. Uma coisa assim. Entendi. E aí virou Roma, de Romulo. Quase Remo, né? Roma. É, então... Quase. Quase junção dos nomes. Parece, né? Parece muito. Mas é, tem a lenda da loba. Ai, da hora, mano. É muito legal. E se daí você... Falam lá? Contam? Ou não? Você descobriu que é pesquisar? Não, a gente tava sem guia. Eu já sabia essa história. E aí você vê a loba em todo lugar. Ah, em todo lugar tem. Então tem... Não em todo lugar, mas tem esse símbolo. Aí você passa na loja de souvenir. Tem a loba pra você comprar. Entendeu? Ai, que legal. Legal. E aí eu lembrava também da escola. Eu aprendi também. Gente, eu não lembro isso da escola. Era a história... Não lembro. Da Europa. A parte da história da Europa. Enfim. Normalmente eu só aprendi a história da Europa, né? É, você não aprende muito, assim. As rincas, os maias... Mas é muito pouco. É muito pincelado, né? É bem pouco. Ah, é. Isso é verdade, é verdade. Infelizmente. Infelizmente. O que você aprendeu de história da África? Egito. Pode crer. Só isso? É. É. E hoje em dia eu sou fissurada e amo pesquisar, amo estudar essas coisas, tá ligado? Ah, eu também gosto muito. E documentário. Ah, é muito bom. Gosto muito. Acho que uma viajada com você deve ser muito da hora. Não para de falar. Mas eu também. Não, mas é isso. Eu acho que a gente tem o... O perfil de viagem parecido. É, eu acho que sim. Isso que eu quis dizer. Teve alguém que veio aqui que falou, né? Foi a Débora. Débora Delta. Que ela falou que... É verdade. Viaje com alguém que tenha o seu perfil de viagem. É, isso é verdade. Porque senão a viagem vai ser um saco ou vocês vão se separar. É, porque cada um tem um interesse. Exato. E já era, entendeu? Uma questão de viajar com meu irmão é que ele já conhece todos os lugares. Então ele quer passar rápido. Entendi. Então os lugares e um beijo. Então que nem agora eu tô preocupada que a gente vai pra França. Eu quero passar um dia inteiro no Louvre. Ele vai? Ele vai pra parte da França. Que é o aniversário da minha mãe. Ah, tá. Mas aí você fala assim, querido... Ah, se você não quiser... É o seguinte. A gente se encontra na entrada. É! Enfim. Ou leva a mamãe, porque ela provavelmente não vai querer passar um dia inteiro no Louvre. É. Da hora, mano. Da hora. Mas é real. Você tem que viajar no mínimo com gente que tem o mesmo perfil de viagem que você, cara. Porque não dá. Até na questão de gastar... É verdade. Tudo. Tudo? Tudo. Tipo, quanto eu tô afim de gastar quando você tá afim de ficar? Se não bate, não tem viagem. É verdade. É verdade. É verdade. Tem outra coisa da de Roma. Agora é a última. Pode falar. O que que é não, né? Tem uma fonte lá, né? Que é a Fontana de Treve. E eu vi nessas stories que o pessoal joga a modinha, né? Faz o pedido e tal. E depois vem uns caras e... O que acontece com as moedas? Ah, então. O que acontece? Duas coisas. Tem muitas coisas sobre a Fontana de Treve. É, isso. E aquele negócio que a gente tava falando no bastidor também, que eu quero saber. Fontana de Treve é a Fontana mais fama. Roma é cheia de fontanas. Fontana é fonte. Fonte, exatamente. Porque Roma é muito quente no calor. Ah. E tem uma forma que as pessoas da antiguidade tinham pra se refrescar. É, vamos espalhar a fonte pela cidade. Porque aí isso acaba, tipo, diminuindo o calor. A sensação de calor. E também em Roma tem aqueles lugares onde você pega água de graça e tudo mais. Água super filtrada. Até hoje você pode pegar de mineral. Você enxerga a rafa ali e já é. Devia ser assim em todos os lugares, né? A água tinha que ser de graça. Mas enfim. E aí a fonte mais famosa de Roma é Fontana de Treve, que aparecem milhares de filmes e lugares e tudo mais. Todo mundo tem que ir. E tem uma lenda. Uma lenda, um ritual, né? Que você pega uma moedinha de euro, um euro, e joga. Aí tem gente que fala que tem que fazer pedido. Mas não. A real é que se você jogar e cair bonitinha, é porque você vai voltar pra Roma. É basicamente isso. É. Só que eu fiz pedido. Lógico. Tu já tô ali, né? Aí beleza, gravei e tal. Depois eu descobri que a Fontana de Treve, esse ritual de jogar a moeda na Fontana de Treve, só existe por causa de um filme americano dos anos 50, 60. Mano. Tô inventado num filme, gente. E aí virou um ritual que todo turista faz quando tá em Roma, que é jogar a moeda na Fontana de Treve. Olha só, velho. E os romanos iam falando, que ridículo os caras jogando bagulho ali. E aí eu sempre me perguntei, né? O que acontece com o dinheiro da Fontana de Treve? É, então. Muita moeda. Será que não tem ninguém que entra ali e passa a mão? Sei lá. Mas eu descobri antes de viajar que eles limpam regularmente. E eu consegui pegar de manhã um dia que eles estavam limpando. Eles pegam um negócio que tipo, juntam assim, acho que um imã. Um imã ou alguma coisa. Eles juntam todas as moedas e sugam com um super cano pra dentro de um caminhão. E esse dinheiro, dizem, que é destinado à caridade. Ah, legal. Se for mesmo pra caridade, é uma coisa boa. Mas, cara, tem uma... Dá pra saber quanto dinheiro, às vezes, tipo... Ah, eu lembro que eu vi a estimativa, que era tipo milhões, assim, por ano. Dois milhões, três milhões de euros por ano. Caraca, mano. De moedinha em moedinha. É, se você for parar pra pensar quantos milhões de pessoas vão pra... É, cada um dá um euro. Cada um dá uma moedinha. É lotado, é surreal, assim. Caramba. Mano, mas essa do filme, mano. O filme americano ainda. E todo mundo faz. Na verdade, eu falei, né, que ia fazer um vídeo disso. Nessa pegada aí de, tipo, só turista faz... A galera de lá não faz isso, né? Não. Nem da Itália, nem de lugar nenhum, né? Se fosse eu, ia... Mano, quando eu for pra Roma, eu vou levar um real. Ah, vamos! Vamos jogar um euro. Vamos jogar... Só um euro, menina. Você jogou um euro. Aproximadamente cem reais, né, hoje em dia. E... Ah, esqueci que eu ia falar. Que só turista faz. Que só turista... Ah, lembrei. Tem mais alguma coisa? Tem um amigo nosso que a gente entrevistou. Foi o William que falou? Não sei. Você já vai saber. Que sabe quando você vai pra Tailândia, pra China, esses lugares que tem os... Espeto de escorpião. Que eles não comem isso, né? Não comem. Isso é pra turista. Pra turista, é pra turista. Eu não sei se foi o William ou se foi a Dani... Ou a Dani, ó. A Luísa e o Danilo. Pode crer. Foi um dos dois. E a gente acha que... Ai, nossa, comida típica, né? É, é, é. É a Luísa e o Danilo, eu acho. É. Porque eles falaram que eles zoam os turistas. Tipo... Ai, que idiota. Tô comendo escorpião. Tô comendo escorpião.